E aí galera, não esqueça de compartilhar esse vídeo daquela galerinha lá do canal daquela senhora que fez a vitamina, né? Não esqueça de compartilhar, já deixa aquele like e se inscreva no meu canal pra quem não é inscrito, tá? Pra vocês entenderem, veja esse vídeo até o final, tá ligado? Muito obrigada por usar nós. E aí galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Meu nome é William Silva, fiz um desafio aí pra Marrom Luiz e pro Muralha, que eu ia fazer uma vitamina aí pra eliminar 20 quilos de fezes, né? Da senhorinha lá do vídeo, né? Divando ao 50 o nome do canal dela, tá galera? Se inscreva lá, se inscreva lá, né? Já deixa aquele like nos vídeos dela e eu queria mostrar pra vocês um trecho do vídeo dela pra vocês entenderem melhor o meu vídeo, né? No caso. É... vou passar pra vocês verem agora. Pode crer. Você é uma única tomada, um único copo deste, vai fazer assim, olha gente, é uma limpeza e é maravilhoso porque não dá cólica, pelo menos pra mim não deu cólica, não dá cólica, eu tomo limpa tudo sem me dar cólica, tudo bem? Então vocês podem tomar, vocês vão amar mesmo. Eu não vou tomar, meu amor, porque eu tomei, eu tomei ontem e olha, você não tem noção, quase caguei até as tripas, vamos dizer assim. Então galera, viu o vídeo da senhorinha aí? Viu o triste do vídeo? Pois é, é esse vídeo aí que tá rolando na internet, mais de quase, mais de um milhão de acessos, então é esse vídeo aí. Então... é... tá lançado o desafio aí, né? Pra Marlon Luiz fazer um muralho, vou lá fazer o... a vitamina. Então tamo junto, solta a vinheta! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, galera do meu canal, tudo bem com vocês? Meu nome é William Silva, tenho um canal no YouTube, me segue lá, se inscreva para quem não é inscrito. Então vamos para o vídeo. O negócio é o seguinte, brothers. Tem uma vela no YouTube lá, eu acho que é de Vano aos 50 no canal dela, e ela está fazendo uma vitamina para eliminar 20 quilos de fezes. E eu resolvi fazer essa vitamina aí e bora fazer, né? E também desafiei o Marlon Luiz, brother, estou te desafiando a fazer essa vitamina, só que mais hardcore, vou aumentar a dose, quero ver se você faz igual o meu. Então vamos lá. Aqui, ela fala que... Calma aí, olha. Aqui é a ameixa, né, no caso. Ela fala que coloca umas 15 ameixas. Não sei quanto que tem aqui, vamos colocar tudo. Vai, povo. Urva passa. Sem caroza. Urva passa. Falta caindo. Vamos colocar um monte. Mais um pouco. Todos. Sem... É esse aqui que faz cagar, Gabriel, ó. Deixa eu abrir se eu vou... Para quem não sabe, está meio apagado aqui, eu vou mostrar. Dá para ver em 100, né? Abrir agora. Aí ela coloca uma colher de chá, né? Vamos colocar... Um monte logo, né? Sei lá. Foda-se. E agora, o principal, a água fervendo. Quer dizer, morre, né? É isso mesmo. Eu não sei a dosagem, porque... Não prestei a atenção, mas eu vou colocar um... O dobro do delas, né? Vai lá. Vamos encher essa porra. Aí. E é só bater. Né? Vamos bater aí para ver o que vai dar. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu não faço isso em casa, hein? Calma aí. 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 Tá pronto Porra, tá até comendo a gente tomar essa porra, mas Vamos botar pra dentro, né? Gostoso, hein? Quer uma copina? Tem muito, nossa! Fica meio azedo, galera, mas é até gostoso, hein? Vamos ver mais tarde o que vai dar, vai dar merda! Vamos lá! Eu fiz muito, nossa! O câmera tá morrendo de rir, o câmera! Quer uma copina? Não? Só conversar, mano? Tá bom, senhor! Hã? Calma aí! Vai cagar até as tripas! Ué, dá um desafio aí, né? Do Marlon Luiz aí! Eu acho que eu coloquei muito sem ele aí! Nossa! Tá acabando, hein? Já tem cara de cocô, né? Cara de diarreia! Nossa! Tá manhã aí! Só um pouco! Tô até sumando, porra! Tô até sumando, porra! Tô até sumando, porra! Tô até sumando! Tô! 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 Mó! Tô! Tô! Tá acabando, tá acabando! E morreu! Desafio cumprido Tomei quase um litro dessa porra Vamos ver o efeito mais tarde Ainda bem que eu não vou sair hoje Mas Vamos ver o resultado que vai dar Quero ver se fazer também Marromo laser E para o Adel Muralha também Que estava vendo esse vídeo também E aí galera, se inscrevam no canal Deixem o joinha no vídeo Compartilhem com a galera Isso é muito importante para mim Muito obrigado a todos É nóis E aí galerinha Tudo bem? Já se passaram 3 horas Já começou a dar umas pontadas na barriga Desde quando eu tomei aquela vitamina Deu uma suadeira Estou sentindo umas contrações na barriga Sei não Mas daqui a pouco eu já vou no banheiro Sério Tem que estar Porra Porra mano Acho que daqui a pouco eu já estou indo Já está começando a doer Saindo gases pra caralho Vamos ver Nossa Vamos ver o que vai dar Se essa vitamina bate Parece que está dando certo Ao longo Desse vídeo galera Eu quero Deixar gravado Toda vez que eu for no banheiro Eu vou Poder gravar Vou gravar pra vocês Pra deixar tudo certinho As ida no banheiro E tal Não vê Se elimina 20kg de bosta É nóis Eita porra Nossa mano Celo Vitamina da porra Nossa mano Suatira Sabor Dessa vitamina Lásquira 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 Vou desmaiar Nossa mano Que miseria Vou ver se eu vou pra academia ainda Vou ver se eu aguento Se no passado Então Vou gravar Se não Vou continuar cagando É isso aí Tamo junto Vitamina da moléstia Porra mano Cê é louco Vitamina da velha Batman Cê é louco Pior que o trem é gostoso Nossa Porra velha Na academia Ô velha maldita Cê é louco Suardeira do caralho Essa vitamina É louca Essa vitamina é louca mesmo Parece que eu vou Desmaiar Tripa tudo Cê é louco Tá Tô embaixo Olha a vitamina da moléstia Nós tamo aí 20 quilos de bosta Não foi não Mais uns 5 mano Eu te garanto O trem é bruto Porra mano E aí galerinha Tudo bem? Nossa Tô aí de novo Mais outra vez Parta vez No banheiro Aqui da academia Puta que pare Tô ruim pra caralho Véi Nossa Cê é louco parceiro Eu recomendo Vocês não fazerem Sério Têm dar um reverté No estômago Cê é desvito Eu acho que eu vou embora Sério mano Acho que eu vou embora Nossa A vitamina da dona Ela é esquisita Entra no canal dela Acho que é Diva Diva 50 Um trem assim Cês vão entender Do que eu tô falando É bosta Pra caralho Véi Nossa 20 Não sei não Mais uns 7 6 Fora a suadeira Vixe Começando na minha Desafio Fazer o que Arrumar minhas coisas Ali eu acho que eu vou Embora mano Porque lá em casa Eu tô mais seguro Já tem a hora Que eu tô aqui Defecante Sério Meu parceiro Acho que eu vou Embora Vamos ver se dá Pra me ir embora Acho que o cara Da academia Já tá preocupado Comigo Acho que já tem Quase uma hora Que eu tô aqui Nossa De sério Ô Vitinha Pra que eu fui fazer isso Ai ai Falou